Rodrigo Silva Viva Distante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não vivo em paz Muitas mulheres estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes estão que é o nosso amor É um dilema pois amamos demais O carinho de outro não lhe interessa O amor de outro não lhe satisfaz A rua, as malas, meu bem, cria coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Para imitar que alguém peça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet A rua, as malas, meu bem, cria coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Para imitar que alguém peça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet O chá, meu patrão Vai no chicopo, 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 morro E o porta-malas do Chevrolet Do Rodrigo Silva de Ferrer Distante dela, eu estou sofrendo Distante dela, eu não vivo em paz Outras mulheres estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não tem o nosso amor É um de Deus, pois amamos demais Carinho de outro não lhe interessa O amor de outro não lhe satisfaz A rua, as malas, meu bem, cria coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Para imitar que alguém peça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet A rua, as malas, meu bem, cria coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Para imitar que alguém peça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet Puxa, meu padrão Vai balançar, balançar, balançar Eita, festa, bomba, irmão Bota swing Dois pra lá, dois pra cá E vamos dançar E vamos dançar Vai dançar mais um aí Rodrigo Silva Rodrigo Silva Eu quero ver você fazer um movimento Olha galopa Olha galopa Olha galopa E se dá no crime Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Olha galopa Olha galopa Galopa E se dá no crime Você vai sentar no meu jumentinho Vem devagarinho E se você gostar, aí vai voltar Pra lutar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montado no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopo, 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 alocinho Galopo, galopo, alocinho, galopo, alocinho Mas se não no crime Eu quero ver você montado no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopo, 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 alocinho Galopo, galopo, alocinho, galopo, alocinho, calopo, alocinho Eu falei que ia ser diferente Rodrigo Silva Alvim Vai lá, chicota, chicota, porra Aí balançou, aí balançou Eu quero ver você montado no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Eu quero ver você mudar numa jumenta Eu quero ver você fazer uma vim Você vai voltar no meu jumentinho Bem devagarinho E se você gostar Aí vai voltar Pra andar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopar Eu quero ver você mudar num meu jumentão Eu quero ver você fazer um movimento Galoppa, galoppa, galoppa por cima Galoppa, galoppa e sinta no crime Eu quero ver você mudar num meu jumento Eu quero ver você fazer uma vim Galoppa, galoppa, galoppa por cima Galoppa, galoppa e sinta no crime Isso é Rodrigo Silva Alvim Bora mais um, bora mais um aí Chama Puxa meu patrão Isso é Rodrigo Silva Alvim Ai que saudade que eu tava da minha vida de solteiro Da zagueirinha, do rodeio e do brinzeiro Já tava esquecendo o rosto do dia de dente E da cerveja por um mato e bem barreiro Eu juro nunca mais botar uma linha, sabe um dedo? Quero barra revoada, me multiplicar o dinheiro Vou pôr uma dó de rana, ligar uma durra barrigueira Só pra morrer de amor eu vivo só tudo por dentro Cassei, pode essa pescar reboada Só eu e ela, desgra desce e painha assada Cassei, eu não quero saber de nada Melhor fama de gosta, tá no peste dessa curada Cadassei, pode essa pesca reboada Só eu e ela, desgra desce e painha assada Cassei, eu não quero saber de nada Melhor formar de igual ficar com o pé, sem assusturar Rodrigo Silva, vem! Chau aí, meu irmão E o porra da roça é mais ou menos assim, ó Os corações apaixonados, eu vou fazer mais ou menos assim, menina Eu me lembro aquele dia em que você saiu Gritei, chamei seu nome, você nem me ouviu E por aí, sem medo, foi se aventurar Essa vai estar no novo CD do Rodrigo Silva Vai lá, chicopa, chicopa, vai lá Comigo assim, ó Ontem ela me ligou E chorando e soluçava E implorando meu perdão Me pedindo pra ficar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora perceber Que o seu grande amor Sou eu E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Gritei, gritei, chamei seu nome, você nem me ouvi E por aí, sem medo, foi se aventurar O tempo passou O tempo passou, você nem quis gostar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só o outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Chama Segura que eu quero ver, irmão José Rodrigo Silva E vai, eu jurando Zé Rodrigo Silva Você diz que eu sou pobre Cai, sereno, cai Vá lá em casa pra tu ver Cai, sereno, cai Eu tenho nota de cem mil Cai, sereno, cai Pra porra, calma você Cai, ô, cai, sereno, cai Ô, cai, sereno, cai Chama! Se é Rodrigo Silva ao vivo Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Bota swing Se o sereno já caiu Cai, sereno, cai De princípio da pra chegar Cai, sereno, cai Vou gravando aqui de novo Cai, sereno, cai Pra galera delirar Cai, cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Daqui a pouco vamos fazer a música E da coruja e da coca Chicó, chicó Bora mandar mais uma, bora mandar mais uma Pra galera curtir, meu irmão Chama! Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem a turma ao seu lado Deus, ela é minha vida Douro, risada, pedido Tem esperança que ela possa voltar Eu só fico Só sapendo na cidade Você é minha outra metade Minha esperança está chegando ao fim Pode, amor Pode, pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romero Não podemos separar Bote, amor Bote, pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romero Não podemos separar Eu falei que essa é diferente Isso é Rodrigo Silva Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem a turma ao seu lado Deus, ela é minha vida Toda estrada perdida Tem esperança que ela possa voltar Eu só fico Só sapendo na cidade Você é minha outra metade Minha esperança está chegando ao fim Não pode, amor Pode, pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romero Não podemos separar Não pode, amor Pode, pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romero Não podemos separar Não podemos separar Somos Juliette e Romero Somos Juliette e Romero Não podemos separar Escrevi seu nome no vidro do carro Faço tempo todo sonhando acordado E você não vê O meu guarda-roupa tem uma foto sua Fico imaginando você toda lua Só eu e você Sem você não tenho uma alegria Cabei de escuridão no vegalo do dia Eu só quero você Fica aqui sopendo se te abandonou Fica aborrecendo o meu sem dor Eu só quero você Mas você não recebe Vou fingir que não vê E sua flor da pele Eu não nasci pra sofrer agora Se você ama, apertou A pele afetou A pele afetou Vamos viver numa boa A pele numa boa Uma boa Se você ama, apertou A pele perdoa De dor Vamos viver numa boa A pele numa boa Uma boa Balança, 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 balança Balança, balança, balança Não me esquece seu nome no vidro do carro Faço tempo todo sonho E você não vê Me esquece seu nome no vidro do carro O meu velho da roupa Tem uma foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Fica aqui sopendo se te abandonou Fica aborrecendo o meu sem dor Eu só quero você Sem você não tem nenhuma alegria Eu perdi a escuridão Não vejo a luz do dia A minha dona é você Mas você não recebe Vou fingir que não fez E sua flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Saber de numa boa Uma boa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Saber de numa boa Uma boa Tchau Agradecer meu prefeitão Zé Carlos Alô, Zé Carlos Esse é meu prefeitão Vai lá, balança Salva, balança Salva, balança Quem gostou dá um gritão Eita, coisa boa Coisa maravilhosa Agradecer aí Desfertejo de Santa Cruz Povoado, né De Riacho Grande Eita, coisa boa Nosso prefeito Zé Carlos Agradecer pelo convite Trazendo Rodrigo Silva Pela primeira vez Pra vocês Dançado e curtido Aê, menino É diferente Nosso vice-prefeito Também aí, ó Vice Zé Barbosa Agradecer o homem também Zé Barbosa Quem conhece a música do Cocá Dá um gritão aqui Deixa eu ver se alguém conhece aqui Rapaz O povo conhece aqui Vou fazer a música do Cocá Então a pedida da galera Aí, ó Tô fraco Tô fraco Na beira de um rio E aí Sou um cocazinho Do papo vazio Nasci na Angola E mudei pro Brasil Embarca morena Que eu pago na vida Rapaz O sucesso do Rodrigo Silva O sucesso do Rodrigo Silva Já chegou aqui já Já chegou aqui já Vou fazer a música do Rodrigo Silva Vou fazer ela então Bora 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 Sai então Menino Cadê a música do Rodrigo Silva Cadê o gritão da galera Aí Tô fraco Tô fraco Na beira de um rio Sou um cocazinho Do papo vazio Nasci na Angola Mudei pro Brasil Embarca morena Que pago navio Chicota 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 Balançando Balançando Tô fraco Tô fraco Na beira do mar Tô fraco Tô fraco Querendo imitar O lido canto Que tem um focar Que canta cedinho Só pra me acordar O antacocazinho Agora Agora essa é a nossa aqui Ó Balançando Balançando Vai Sai pra caçar Olha o que aconteceu Cê não acredita O caçador se arrependeu Na beira do mar Eu fui atirar Na hora eu ouvi O grito da coca Desci da carroça E entrei no mar No meio da noite Veio outro disparo Cabanga vazia Nada pro jantar Na hora eu ouvi A coruja apiar Parece que a coca Me dizia sim Sou uma mãezinha Não mate em mim No brilho da coruja No canto da coca Eu voltei pra casa E não quis mais caçar A partir de hoje Eu não caço mais Tenho todas as aves E dos animais Agora adivinha Quem veio agora? Uma é a coruja E a outra a coca Balançando 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 Bora mais um Bora mais um Emberman Chama, chama Sim Final de semana tem Nós vamos para o rovão Eu e cascar de barra Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascar de barra Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o pare não ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada A saqueirinha Tudo bem Tá tudo entregado Só tá eu e meu parceiro O cascar de bala Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós tão perto da vaquejada Nós tão perto da vaquejada Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós tão perto da vaquejada E nós não perto da vaquejada Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós tão perto da vaquejada Nós tão perto da vaquejada Bora mais um, bora mais um, hein, menino? Aê! Alô, meu prefeitão Zé Carlos Obrigado pelo convite, irmão Esse é moral, esse é moral Avião Avião Não tire as portas Deixa ficar Não tire as portas Deixa ficar Não tire as portas Deixa ficar Você de calça comprida Não fica bem de sandália A sua cruz A sua cruz é tão linda E dá E dá Agora Vem Não tire as portas Deixa ficar Não tire as portas Deixa ficar Ei, ei Ei, ei Ei, ei Não tire as portas Ei, 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 ei Balança, balança Obrigado pelo carinho Muito obrigado Quem gostou faz o quê? Eita, coisa boa, coisa linda Quero agradecer pelo carinho, hein, de cada um Agradecendo aos prefeitão, né Zé Carlos Aí, ó Esse é meu prefeito também Esse é diferente Vamos balançar de mais sucesso? Vamos fazer mais sucesso pra galera curtir Tem muita música boa aqui ainda, tá bom? Tem muita música boa pra nós tocar pra vocês Música do CD do Rodrigo Silva que tá estourado por aí, viu? Vamos fazer todos os sucessos aqui Beleza? Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sanfoninha Eu fico o tempo todo agarrado na sanfoninha Eu fico o tempo todo em a guinha com a sanfoninha Essa chegou aqui, chegou aqui Bora balançar, velho, bora balançar Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sanfoninha Eu fico o tempo todo agarrado na sanfoninha Eu fico o tempo todo em a guinha com a sanfoninha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sanfoninha Eu fico o tempo todo agarrado na sanfoninha Eu fico o tempo todo agarrado na sonfonia Puxa meu parda Vai lá, chicote, chicote Segura que eu quero ver, menino Isso é Rodrigo Silva Alves, bota suí, bota suí Peguei o meu cavalo e troquei numa roxinha Peguei minha roxinha e troquei na sonfonia Eu fico o tempo todo agarrado na sonfonia Eu fico o tempo todo em diaquinha com a sonfonia Peguei o meu cavalo e troquei numa roxinha Peguei minha roxinha e troquei na sonfonia Eu fico o tempo todo agarrado na sonfonia Eu fico o tempo todo em diaquinha com a sonfonia Eu fico o tempo todo agarrado na 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 sonfonia E me maior, e me maior, e o novo Chama! Foi criado na campanha em rancho de mar e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado, dormindo pelo calpão Terto de um fogo de chão, com os cabelos com o assado E quando rompo a estrela da água, a queda chaleira já quase clara no dia Meu pinto de arranho é lixada pra varia, enquanto uma saracuda vai cantar de poeirada Eu escuto o Guido do Sul, e lá no biquete me deixou todo só de domingo Domingo uma noite me parece, domingo e mesmo já perto de casa Puxa o balão do Rio Grande do Sul Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Vai lá chicota, chicota, chicota de uma roda Numa cama de belenco, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, tá voando no boiado Eu me criei chugri bagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão e chico, com o gargachim sem sal E quando rompo a estrela da água, a queda chaleira já quase clara no dia Meu pinto de arranho é lixada pra varia, enquanto uma saracuda vai cantar de poeirada Eu escuto o Guido do Sul, e lá no biquete me deixou todo só de domingo A noite me parece insunida e bem-vindo já perto de casa Vai chacacacachorra Puxa essa pé de bode, meu irmão Vai lá lança, vai lá lança Reformando a lavar, na beira de um corredor Nunca mude um só cantor, com as mãos rodeadas de casa Nunca o marcador está, e se liga a minha câmera Um pé desassadeado, voa e mistura no cavalo E quando rompo a estrela da água, a queda chaleira já quase clara no dia Meu pinto de arranho é lixada pra varia, enquanto uma saracuda vai cantar de poeirada Eu escuto o Guido do Sul, e lá no biquete me deixou todo só de domingo Domingo à noite me parece insunida e bem-vindo já perto de casa Vai te cagar com a pecada Cintura que eu quero ver viver diferente E o porró da nossa é mais ou menos assim Arrô, parada dura Alô moçada, tô chegando aqui agora Vem ouvindo lá de fora, que não posso demorar Eu sou caboclo, sou mineiro e pertinente Pois eu sou filho do próprio parada dura Que só anda em noite escura Quem sabe pode cantar E meia duça vai morrer Chama Segura que eu quero ver Segura que eu quero ver Foi lá, vai lançar, vai lançar, vai lançar no forró E o forró da roça é mais ou menos assim, ó Essa aqui vai tá no meu novo CD No meu novo EP, que é bem por aí, ó Na época que marrava cachorro com linguiça era assim, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Música Segura que eu quero ver, meu irmão Música Rodrigo Silva Vem! E o Forró da Roça é assim, ó Música Assim, ó Chama! Música Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Música Regulei o meu som, tô afim de morrer Quero cair na pãe, hoje eu quero beber Quando chega o fim de semana, eu fico cansado Lugar pra dançar Quando eu vejo uma mina sonhada Já pico de olho querendo laçar Vem para o laço e joga nela Puxa, 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 puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Lá pra lá pra cá e faz neném Para o laço e joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Lá pra lá pra cá e faz neném Eu falei que ia ser diferente Regulei o meu som, tô afim de morrer Quero cair na pãe, hoje eu quero beber Quando chega o fim de semana, eu fico cansado Lugar pra dançar Quando eu vejo uma mina sonhada Já pico de olho querendo laçar Vem para o laço e joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Lá pra cá e faz neném Prepara o laço e joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Lá pra lá pra cá e faz neném Isso é Rodrigo Silva ao vivo Bora mais um, bora mais um aí Foi a nossa, a nossa, a nossa, a nossa no forró Todo fodangue tem vião Todo fodangue tem guris Todo fodangue apaziada Travessa madrugada No compasso de alegria Mas a coisa fica feia é medeiro Ouvir a paques passam no salão O cadeiro mata o jeito alto Tá com estupro feito, tapeando o chapelão Mas a coisa fica feia O cadeiro convir a paques passam no salão O cadeiro mata o jeito alto Tá com estupro feito, tapeando o chapelão Quando tapei o chapelão Tenho o valeirão, tenho o rodrigão Quando tapei o chapelão Tenho o rodrigão, tenho o palmosão Quando tapei o chapelão, tem o Rodrigão, tem o porrozão Quando tapei o chapelão, tem o Rodrigão, tem o banheirão Olha a balança, a balança no porró Rodrigo Silvão Comigo assim, essa vai estar no CD do Rodrigo Silvão Todo fantástico tem vião, todo fantástico tem guria Todo fantástico apaziada, atravessa a madrugada no compasso da alegria Todo fantástico tem vião, todo fantástico tem guria Todo fantástico apaziada, atravessa a madrugada no compasso da alegria Mas a coisa fica feio, o gadeiro do convinha, faz um passo no salão O gadeiro mata o jeito, mas não tá que estupendo o peito, tapeando o chapelão Mas a coisa fica feio, o gadeiro do convinha, faz um passo no salão O gadeiro mata o jeito, mas não tá que estupendo o peito, tapeando Quando tapei o chapelão, tem o forrozão Quando... Essa aqui também tá no CD do Rodrigo Silvão, quero ver se a galera aqui conhece, ó Joga abaixo minha banda Aqui ó, só o refrão O menino de vó vai deixar Vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Só vocês Vai O menino de vó vai deixar O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Pobó é uma pessoa muito carinhosa Uma criança dela já vem apegada Mamãe manda um recado assim de um lado Falou que ia levar a criança pra casa Pobó ficou danada, vem no desespero Olhado pra criança, começou a falar Pobó ficou danada, vem no desespero Olhado pra criança, falou assim, ó O menino de bopo O menino de bopo vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de bopo vai deixar vovó O menino de bopo vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Mais uma que vai tá no CD novo do Rodrigo Silva Vou fazer pra vocês aqui, ó Chama, ó Eu disse, dança, 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 nós opera esse som Eu quero ver essa lovinha requebrar Dança, DJ, nós opera esse som Rodrigo Silva tá votando, é pra quebrar E dança, 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 nós opera esse som Eu quero ver essa lovinha requebrar Dança, DJ, nós opera esse som Rodrigo Silva tá votando, é pra quebrar E essa lovinha é oito, é daquele jeito Você com uma mão no peito, doida pra fazer amor Se eu te pego com gente de safadinha Um sapinha na rondinha, se quiser, nem eu dou E essa lovinha é oito, é daquele jeito E essa lovinha é daquele jeito Você com uma mão no peito, doida pra fazer amor Se eu te pego com gente de safadinha Um sapinha na rondinha, agora Pode ser, dança, DJ, nós opera esse som Eu quero ver essa lovinha requebrar Dança, DJ, nós opera esse som Rodrigo Silva tá votando, é pra quebrar E eu disse, dança, 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 nós opera esse som Eu quero ver essa lovinha requebrar Dança, DJ, nós opera esse som Jui no Bahia na guitarra Vai balançando, balançando, balançando E venha, venha Eu disse, dança, 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 nós opera esse som Eu quero ver essa lovinha requebrar Dança, DJ, nós opera esse som Toca aqueles porró da roça assim, ó Balançar bumbum, balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Vai lá, chicota, chicota, chicota Ela tá do jeito que o Rodriguinho gosta Cabendo cacheado, no piso, no rumbi Tomando a de carrão, leva o whisky, Red Bull Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Ela tá do jeito que o Rodriguinho gosta Cabendo cacheado, no piso, no rumbi Tomando a de botão, leva o whisky, Red Bull Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum E vem a vida Vai lá, chicota, chicota, chicota Oh, na glasso bom, vire Vai! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pode arrumar as suas malas Que eu vou buscar você Pode acreditar que eu vou Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou Vai ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo o mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar E ser um tal Ti-ti-ti, cicota, cicota, cicota Todo o mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Isso é Rodrigo Silva, vem vermelho, bota suí, bota suí Alô, meu prefeitão Zé Carlos, grande Zé Carlos Chama! Música Vou arrumar a sua casa, que eu vou buscar você Não pode acreditar que eu vou Apesar dessa distância, não consigo Daqui a pouco eu vou chamar a menina pra dançar comigo em cima do palco aqui Vai ser um tal de ti, 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 ti Todo mundo vai falar, ti, 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 ti Se venderem nossas vidas, ti, 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 ti Mas eu quero te mascar e ser um tal Ti, 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 ti Se venderem nossas vidas, ti, 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 ti Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Música E o forró da roça é assim Mais um do CD, mais um do CD assim, ó Essa é boa demais, essa é boa demais Sei que tu vai me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz meu bem, por que vai partir? Diz meu bem, por que vai? Por que, por que, por que quero você? Aê! Aê! Chama! Vai lá balança, balança Vai lá, chicota, chicota Meu amor, essa é boa, essa é boa Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Agora Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim O gado canta e o macacá suvia O gado canta e o macacá suvia Pra todos os funiões do meu Brasil Eu vou fazer mais ou menos assim, meu irmão O gado canta e o macacá suvia Aê! Aê! Vem abrir a sua porta e escutar a cantoria Ai, 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 meu, meu Vem abrir a sua porta e escutar a cantoria Ali, alô, netão Ai, meu, meu, deixa Vai lá, chicota, chicota Vem! Sucesso do CD do Rodrigão Senhor e dono da casa A folia vai sair Fique com meus nossos pais E aproveita do divino Fique com meus nossos pais E aproveita do divino Ai, meu, meu, meu Aê! Me chama! Me referi quem tá! Fala, netão! Mais uma do Rodrigo Silva Mais uma do Rodrigo Silva Mais uma aí! Chama meu patrão Essa correu foi da chibata do rei, meu irmão! Seu Manuel Me gosta de forró Foi numa festa pra fazer o cara enchar Chegando lá Chegando lá, lá no meio do salão Uma pintura, uma morena Logo chamou pra dançar Ela topou e o tempo foi ficando Vamos! A noite toda Galera, daqui a pouquinho Vamos tirar foto com todo mundo aqui atrás Vamos tirar com todo mundo! Agora! Ela falou Mas meu amigo É o que ia acontecer Ela correu foi da chibata do rei Ela correu foi da chibata do rei Ela tremeu na chibata do rei E se lascou na chibata do rei A coisa ficou feia pra morena Vem assim Ela correu foi da chibata do Rodrigo Ela tremeu na chibata do rei E se lascou na chibata do junão A coisa ficou feia pra morena Vem assim Seu Manu é o que cansa de forró Foi numa festa pra fazer o perecha Chegando lá, no meio do salão Avistou uma morena Logo chamou pra dançar Ela topou e foi ficando o banco A noite toda Deixar lá e deixar cá O vai chegou Veio o morro de rio dela Falou baixinho Quero com você ficar Ela falou Vem safado Saiu fora Sobre da areia Pro seu caminhãozinho Mas meu amigo É o que aconteceu Ela correu foi da chibata do rei Ela correu foi da chibata do rei Ela tremeu na chibata do rei E se lascou na chibata do rei Essa casa que você virá Picar em mim Picar em mim Essa é a saideira Agradecer meu prefeitão Zé Carlos Grande prefeito Já ganhou, já ganhou, meu irmão Alô Zé Carlos Ela chicota, chicota, chicota no forró Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha paixão Por incrível que pareça Ela faz minha cabeça Vou morrendo de paixão Eu estou aqui Alô Netão Alô Netão Alô Netão Vou meter, pegar no peito E sufocar a solução Se nessa casa tem roteira Picar em mim Picar em mim Picar em mim Se nessa casa tem roteira Picar em mim Picar em mim Picar em mim Agradecer os festejos de Santa Cruz Povoado de Riacho Grande Povoado de Riacho Grande Obrigado pelo carinho Obrigado Agradecer meu prefeitão Zé Carlos Vice Zé Barbosa Secretário Souza Também agradecer pelo carinho Obrigado Alô Romeu Equipe Secretaria de Cultura Também agradecer vocês Três Maria Produções Edifânio Cadê ele? Tá aí Segura ele Alain Edifânio Calabração Jerry Sonorização Alô rapaz Aí eu vou falar pra você É o Chicota Estrela Meu irmão Tchau vinha galera Tchau vinha galera Picar em mim Picar em mim Picar em mim Se nessa casa tem roteira Picar em mim Picar em mim Picar em mim Tchau vinha galera Valô Quem gostou dá um gritão aí Picar em mim